Salve Nintendistas! Como é que vocês estão meus amigos? Tudo beleza? Bom pessoal, estamos de volta aqui com o News Tendistas, que é o nosso quadro do canal no corte de confere as últimas notícias que estão rolando no mundo Nintendo e além também. Eu sei que já faz um tempinho que eu não trago pra vocês o News Tendistas, que era um quadro semanal aqui no canal e aí faz tempo que não tá sendo semanal, né? Mas estamos de volta aqui pessoal pra falar pra vocês que já saiu a lista atualizada dos 10 jogos mais vendidos do Nintendo Switch. Além disso, a Nintendo confirma que em 2024 o Nintendo Switch continuará sendo o foco da empresa e também parece que tivemos uma atualização pra Mario Maker 2. Vamos conferir essas e outras notícias? Vem comigo! Podemos começar meus amigos? Podemos começar? Estamos aqui com o Nintendo Life para nos avisar aqui dos 10 jogos do Nintendo Switch mais vendidos em dezembro de 2023, pessoal. Vamos conferir aqui os jogos que, ó, já tô vendo aqui que tem Zeldão, hein? Já tá vendo que o Tears of the Kingdom parece que entrou na lista, pessoal. Então aqui, ó, como parte do relatório financeiro de 9 meses da Nintendo para o ano fiscal de 2024, a empresa atualizou a sua lista de 10 jogos mais vendidos. E em primeiro lugar, surpreendendo o total de zero pessoas, temos Mario Kart 8 Deluxe, galera, que passou agora, aqui ó, o terceiro trimestre, pra ser mais de 60 milhões de unidades, o que é uma coisa absurda de fato, cara. Depois a gente tem Animal Crossing em Horizon. Olha, galera, olha o degrau do Mario Kart 8 Deluxe e do Animal Crossing, que é o segundo lugar. Cara, apenas, apenas essa continha aqui de diferença, ó. Maravilhoso! Depois a gente tem Super Smash Bros, um jogaço também. E também, mais uma vez, olha a discrepância do Smash Bros pro Animal Crossing. Cara, é muito absurdo, cara. Legend of Zelda Breath of the Wild. Beleza, Mario Odyssey. Muito bem também. O Pokémon Sword and Shield, galera, que também continua na lista aqui. Acho que ele tava na lista passada, né? Pokémon Scarlet Violet, que entrou na nossa lista agora. Agora, acho que ele não lembra se ele tava na lista dos melhores, dos 10 mais vendidos passado. Mas nessa atualizada, né? Ele tá aí com 24, 36. Super Mario Party. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E Super Mario Bros. Esse aqui, galera, não é o Mario Bros. Wonder, tá? É o New Super Mario Bros. e o Deluxe. Mas o Mario Wonder, acho que ele acabou não entrando, não porque ele não foi tão vendido assim, tá? Mas porque, acho que ele lançou em 20 de outubro, né? Então, de outubro pra dezembro, tem um certo tempinho aí que não deu pra vender tanto assim, pra entrar na lista dos 10 mais vendidos. Mas a essa altura do campeonato, ele com certeza já deve estar na lista, galera. Com certeza. Mas tá aí. E aí, você tem algum desses 10 jogos? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. São jogos fenomenais. Ó, desses daqui eu tenho o Mario Kart, o Smash Bros, Breath of the Wild, Mario Odyssey. Peguei o Shield, peguei o Scarlet, peguei o Mario Party, peguei o Tears of the Kingdom e peguei o New Super Mario Bros. Eu só não tenho o Animal Crossing, né? É isso, né? Smash Bros, Breath of the Wild, Odyssey. É! Então, galera, pra mim só falta o Animal Crossing. Mas a minha irmã tem o Animal Crossing, não sei se conta. Apesar que eu não jogo. É porque agora eu não consigo, pessoal. Eu queria tanto gostar, mas eu não gosto de Animal Crossing. Eu queria tanto gostar. Mas, galera, então essa foi a notícia aqui do Nintendo Life. Esses são os 10 jogos mais vendidos atualmente do Nintendo Switch. O que vocês acham? Vocês concordam ou discordam? Não são bons jogos? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, hein? Ó, a próxima notícia já é do Nintendo Boy, pessoal. Do Nintendo Boy, que agora nos disse que é oficial. O Nintendo Switch se torna o videogame mais vendido da história do Japão. Então, no Japão, ele já ganhou o prêmio de console mais vendido de todos. Então, aqui ó, na semana passada, a Weekly Famitsu mostrou que o Nintendo Switch estava a menos de 1 milhão de cópias de ultrapassado no Nintendo DS. Que antes, o Nintendo DS era o mais vendido no Japão, né? Com os resultados financeiros da Nintendo, publicado pela companhia nesta terça-feira, dia 6, aprenderemos que o console híbrido já havia superado o portátil de duas telas em 31 de dezembro de 2023. Então, ele superou já faz um tempinho até, né? Com 33,34 milhões de unidades vendidas no Japão. Com isso, ele é oficialmente o console mais vendido da história naquele território. Cara, eu acho isso realmente um negócio histórico que está acontecendo com o Nintendo Switch. E, cara, no Japão ele vende absurdamente, mas no mundo inteiro também está vendendo muito. E, cara, eu acredito sim que ele tem chance de passar o PlayStation 2 e se tornar o console mais vendido da história dos videogames. O que é uma marca absurda para um console que não é tão potente assim, mas que tem uma proposta incrível e que cumpre o que promete. O que promete, tá? Então, não vem com essa coisa de, ah, ele não roda não sei o que, não roda não sei o que. Ele não prometeu rodar essas coisas. Então, eu acho que é importante a gente lembrar disso. O Nintendo Switch, ele veio com uma proposta. E ele cumpre muito bem essa proposta. Esse é um console híbrido que você consegue tirar da TV e quase que instantaneamente você já está com o jogo lá rodando normal. E colocar na TV aí já quase que instantâneo. Já passa para a TV, já direto. Isso é incrível. A ideia... Galera, isso aqui, ó. Deixa eu pegar... Pera aí, eu vou pegar para vocês verem. Vou ter que pegar para vocês verem, pessoal. Isso aqui... Isso aqui é... Isso aqui é genial, tá? Você pode falar que ele não é... Que ele não é confortável. Realmente não é confortável. Não é a coisa mais gostosa. Não é a coisa que qualquer jogador consegue se adaptar a ele. Mas, cara, você não pode dizer que não é uma ideia genial isso aqui, tá? Isso aqui é incrível. Já vem basicamente com dois controles de fábrica para você jogar de dois jogadores. E, cara... Mano, você destaca e você tem dois controles. Isso é... Cara, isso é incrível. Desculpa quem não concorda, tá? Mas, no meu coração, ele é meu console favorito, o Nintendo Switch. Sou muito grato à Nintendo por ter colocado isso aí no mercado, tá? Ó, a próxima notícia é do Adrenaline, pessoal. Que a Nintendo afirma que o Switch será o principal hardware em 2024 da Nintendo, né? Então, a Nintendo continuará seu foco com o Nintendo Switch em 2024. O que eu acho que já era previsível, na verdade. Mas é muito bom a gente ter essa confirmação, pessoal. Então, aqui a gente tem, ó... Durante a divulgação do seu mais recente relatório fiscal, a Nintendo esclareceu que continua vendo o Switch como seu principal hardware de 2024. O que não significa que eles não irão anunciar um novo console, tá? Pode ser que eles anunciem, pode ser até que lance esse ano ainda, em 2024, um novo console. Mas, é... É muito confortável a gente saber que a gente ainda vai ter suporte para o Nintendo Switch nesse ano. Isso porque muita gente está pensando em comprar o Nintendo Switch. E saber disso dá mais segurança para a pessoa, né? Então, eu acho muito legal. E acho que realmente faz sentido a gente continuar tendo suporte no Nintendo Switch, já que é um console que, olha aqui, ó... Chegou um total de 139,96 milhões de cópias ao redor do mundo. Então, ele faz muito sucesso. E não faria sentido parar de dar suporte para algo que faz tanto sucesso assim, né? Então, galera, eu acho que, assim, a Nintendo está mais que certa em manter o suporte do Nintendo Switch. E não vejo... Bom, eu não tenho necessidade, por agora, de um console novo. Mas, é claro que é muito legal a gente saber como que vai ser o novo hardware, as novas especificações. Então, eu também quero ver como é que vai ser o console novo. Estou ansioso pelo novo console. Mas, pra mim, não é urgente. Não é algo urgente, sabe? Mas, ó... Promete novidades em maio, hein? Apesar de Furukawa não ter revelado novidades sobre o sucessor do console... Ele deixou brechas que mais detalhes sobre o novo produto sejam compartilhados em breve. Segundo o executivo, a Nintendo vai voltar a se reunir com acionistas em maio deste ano... Com a intenção de compartilhar seus planos para o próximo ano fiscal. Então, tá aí, galera. Do que vai sair dessa reunião? Jamais saberemos, né? Vamos ter que esperar pra vir. Mas, galera, é bem legal aqui. Gostei demais dessa notícia aqui. Uma notícia que me deixou mais tranquilo. Justamente porque eu peguei um cartão de memória de 512 gigabytes. E eu quero lotar esse cartão de jogo novo, tá entendendo? Muito bom. Vamos ver, então, galera. Próxima notícia aqui, ó... Nintendo Supi... Super Smash Bros. Ultimate está obtendo aí novos espíritos de Pokémon Scarlet Violet. O que é, mais uma vez, um indício de que o suporte ao game continua vivaço, né, pessoal? O que é maravilhoso. Então, tá aqui, ó... Os jogadores de Super Smash Bros. Ultimate poderão, em breve, colecionar alguns novos espíritos de Pokémon Scarlet Violet. Durante 5 dias, a partir de 9 de fevereiro, um novo evento espiritual com Pokémon de Scarlet Violet será realizado em Super Smash Bros. Ultimate. Incluído os lendários Koraidon e Minaidon, o Paldeia Starter Trio, bem como Ogrepon e Terapagos de Hidden Treasures of Area Zero. Tá aí, ó... Aqui tá o comunicado aqui feito pelo X, né, pelo Twitter. Sai! E aí, cara, achei bem interessante, bem legal, né? Eu acho que, assim, quanto mais suporte ao Smash Bros., melhor. Eu jogo muito com a minha namorada o Smash Bros., a gente adora. É... Sempre... Quase que toda vez que ela vem aqui em casa, a gente tem... A gente tem que jogar um Smash Bros., é uma coisa canônica. Então, eu fico muito feliz que esteja tendo mais suporte aqui ao game aqui, beleza? E, galera, pra fechar, uma notícia um tanto quanto... Surpreendente aqui. A Nintendo Life nos falou aqui que Super Mario Maker 2... Atualizou pra versão 3.0.3, depois de tanto tempo. E aqui estão algumas notas completas do patch. Mario Maker 2, pra quem não sabe, é aquele jogo do Mario... Que é o objetivo principal do game, é a gente criar as próprias fases. A gente que faz as fases do jogo. A Nintendo praticamente falou assim... Ah, vocês não tão gostando dos New Super Mario Bros.? Então, vai aí, faz você a tua fase aí. Por isso que ela fez e fez o maior sucesso. Todo mundo ama Mario Maker, galera. Fenomenal. No Nintendo Wii U, principalmente, fez muito sucesso. O Mario Maker 2 também faz muito, né? Embora o Mario Maker 2 no Nintendo Switch tenha recebido sua última grande atualização em abril de 2020, que eles tinham anunciado que seria a última grande atualização. Que eu acho que foi aquela atualização que incluía o modo de criação de mundos. Então, aí, terminou em abril de 2020 e ainda recebe, ocasionamente, uma atualização menor. O mais recente segue uma atualização de 2022, que abordou vários problemas. E este mais recente faz alguns ajustes para uma experiência de jogo mais agradável. Aqui está na íntegra. Então, em geral, foram feitos alguns ajustes para proporcionar uma experiência de jogo mais agradável. Eles devem ter, sei lá, corrigido bugs, fazendo aquelas coisas, né? Então, não é uma grande, ó, uma grande mudança no Mario Maker. Não, mas só de saber que eles estão ainda verificando, né? Se tem bugs, se tem problemas. Para continuar tendo uma experiência ainda melhor com o jogo, já vale a pena da gente atualizar, né? Porque não atualizar... Acho que atualiza automaticamente, na verdade, né? Ele fala aqui... Porque tem umas atualizações, galera, que atualiza e você nem sabe que atualizou, tá? A Nintendo tem dessas. Última atualização lançada em 6 de fevereiro. Está aí para vocês, meus amigos. Mas, pessoal, essas foram as notícias de hoje. Eu sei que ficou um vídeo... Deixa eu ver aqui, ó. 10 minutos. Ficou um vídeo mais curtinho dessa vez. Mas eu queria muito trazer para vocês porque eu estava com saudade do News Tendistas, tá bom? Muito obrigado a todos por terem acompanhado até aqui. Vou cortar agora para a tela maior para a gente poder se despedir, beleza? Já volto para vocês. Mas e você? O que você achou dessas notícias? Você gostou, não gostou, já estava sabendo por algum outro canal de Nintendo? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, beleza? Muito obrigado do fundo do coração por terem acompanhado até aqui, até o final do vídeo. E, por gentileza, não se esqueçam de considerar se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, além de, é claro, avaliar com like ou dislike, comentar o que acharam e considerar compartilhar com seus amigos que também se interessam por Nintendo e videogames. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E valeu, Nintendistas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho